Desta vez, a entidade beneficiada foi o SOS Missão Vida Nova em Pato Branco. A campanha Troco Solidário é uma iniciativa da Havan com participação de seus clientes e vem arrecadando valores expressivos que são doados a entidades carentes das cidades onde a empresa atua. Ao pagar suas compras com o dinheiro, o cliente é convidado pelo operador do caixa da loja a doar parte de seu troco. A doação de hoje, no valor de R$ 100 mil, chega em boa hora na missão SOS. Estamos precisando, principalmente para melhorar o trabalho. Uma ajuda muito maravilhosa que a gente fica feliz. Agradece a Havan e todos os seus colaboradores pela ação que com certeza vai fazer a diferença para nós e em especial as nossas pessoas que nós acolhemos aqui. O projeto nasceu em 2010, tendo 14 entidades beneficiadas no Paraná e Santa Catarina. Só no primeiro ano foram arrecadados R$ 110 milhões. Em Pato Branco, já foram realizadas 11 campanhas. A VOLA faz esse trabalho para ajudar as instituições da região, da cidade em que atua. A gente gostaria de agradecer os clientes que doaram, todos os clientes que doaram, nossos operadores de caixa que se dedicam todos os dias a pedir o troquinho. Como o senhor falou, de grão em grão, a gente arrecada R$ 100 mil, foi a maior arrecadação. A maior arrecadação das campanhas até agora? Todas foi para a SOS Vida. A maior arrecadação, a gente agradece a todos os clientes e procura cada vez mais e está solicitando o troquinho, as moedinhas e gerar esse valor grande que a gente conseguiu. A missão SOS Vida Nova está hoje com 60 internos em recuperação do alcoolismo e outras dependências.